A vaidade, mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome, eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem, malandrão deu, não, ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz, quer em dobro, mas verme, é verme, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé, e fala uma, duas vezes, se marcar até três na quarta, checkmate, que nem no chatreis, eu sou guerreiro no rap, e sempre alta a vontade, o puro, Deus por nós, tô aqui de paz. Obrigado.